Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Olha, todas as perguntas que vocês fazem aqui no programa, hoje nós vamos tratar de direito do trabalho e eu já vou dizer para vocês quem é em seguida que vai responder as perguntas de vocês. Mas, lembrando que todas as perguntas serão respondidas, não vai ficar uma pergunta aqui sem que a resposta seja dada pelo nosso convidado. Lembrando que você pode fazer as perguntas através do nosso e-mail ou então através do nosso WhatsApp. Qualquer um dos dois, vocês podem perguntar e a gente, a gente não. O advogado que aqui está, o profissional que aqui está, vai responder as perguntas de vocês. Está bem? Eu hoje tenho o prazer de contar com a presença aqui de uma pessoa que já está conosco quase desde o começo do programa. Doutor Marcelo Armigreato de Jesus. Tudo bem, doutor? Olá, Machado. Tudo certo? Me permita fazer uma saudação especial ao pessoal que nos acompanha aí pela telinha também, pelas redes sociais, a nossa equipe técnica, a nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, Machado. Pois é. Tu sabe que o doutor Marcelo responde as perguntas sempre aqui no programa, tá? Mas ele lembrou de uma coisa muito importante. Lembrou que as pessoas participam desse programa também. E eu estive numa loja aí, esses dias, e encontrei três pessoas que assistem o programa. As pessoas vieram falar comigo e assistem o programa realmente, tá bem? Isso me deixou muito, extremamente contente. E isso é bom, né, doutor Marcelo? É extremamente gratificante nós termos esse retorno de que as nossas mensagens, as nossas informações, as nossas respostas estão efetivamente chegando a quem precisa. É verdade. Bom, falando em perguntas e respostas, eu já coloquei os óculos aqui e vou perguntar ao doutor Marcelo as várias coisas, questões que estão aqui no programa. A primeira é da dona Tânia, ela diz o seguinte, sou aposentada e ainda trabalho, fiz uma cirurgia. Como procede o atestado para a empresa? Não posso ultrapassar 15 dias? Se precisar de mais tempo, posso voltar a trabalhar em um dia e entrar com um novo atestado? Pode, doutor Marcelo, ou não? Não pode, mas vamos explicar para a dona Tânia. Primeiro, regra geral, como é que funciona o afastamento do trabalho? Para aqueles empregados que não estejam aposentados, ainda não é o caso da dona Tânia. Para aqueles empregados que não estejam aposentados, o afastamento funciona da seguinte forma, os primeiros 15 dias são pagos pelo empregador e o restante do período é suportado pela autarquia previdenciária, pelo INSS, o empregado se afasta e começa a receber, então, um benefício previdenciário. Acontece que nas situações envolvendo trabalhadores que já estejam aposentados, existe uma regrinha diferente. Por quê? Porque não se admite o recebimento de dois benefícios previdenciários de maneira concomitante. Não se admite que uma pessoa já aposentada receba, concomitantemente, um auxílio-doença, antigo auxílio-doença, atual benefício por incapacidade temporária. Então, como é que fica? No caso de um trabalhador já aposentado que necessite um afastamento, vamos imaginar, de dois meses, os primeiros 15 dias serão custeados pelo empregador e os demais 45 dias não serão suportados pelo empregador e também não serão suportados pelo INSS. Ninguém vai fazer o pagamento daquele período suplementar, os 45 dias, aqui no nosso exemplo, para o empregado. O empregado ficará sem receber por esse período de afastamento. E, dona Tânia, não adianta a senhora se afastar 15 dias, voltar ao trabalho por um dia e depois apresentar um novo atestado médico. Por quê? Porque a empresa não será responsável pelo pagamento dos 15 dias posteriores à apresentação do primeiro atestado médico. Isso tem lá numa instrução normativa do INSS, instrução normativa 45, se não me engano, artigo 276, que diz o seguinte, após o primeiro afastamento previdenciário de 15 dias, caso seja apresentado um novo atestado médico pela mesma doença nos próximos 60 dias, o empregado vai para benefício direto. Não há, a empresa não tem aquela responsabilidade de pagar novamente 15 dias. Então, no caso da dona Tânia, não adiantaria ela voltar, apresentar um atestado de um dia, desculpa, voltar ao trabalho por um dia e apresentar um novo atestado. Não adiantaria. Ela seria novamente afastada, sem direito à remuneração por parte do INSS, sem direito à remuneração por parte da empresa. Infelizmente, é essa a realidade, Machado. Mas, doutor Marcelo, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade pessoal. A pessoa aí não entraria num abandono de emprego, por acaso, ou não? Não, Machado. Boa pergunta. Não entraria no abandono de emprego. Por quê? Porque a empresa vai considerar esse período de afastamento como se fosse uma licença não remunerada, ou uma falta justificada. Porque o trabalhador incapaz para o trabalho, ele não pode trabalhar, por óbvio, e também não vai poder se valer de um benefício previdenciário. Ele vai ter que ficar em casa, efetivamente, esperando que retorne a sua capacidade para o trabalho e esse período não será considerado um abandono de emprego. A próxima pergunta é da dona Fátima, e ela diz o seguinte, ganhei uma causa trabalhista, mas ainda não recebi. Meus ex-patrões se separaram e estão bloqueando, aos poucos, os bens deles. Minha advogada me falou que está esperando a manifestação do juiz, e ela quer saber se está certo. Já foi bloqueado um certo favor, um valor, mas isso é certo? Pergunta a dona Fátima. Dona Fátima, a nossa primeira orientação quando existe um processo em andamento é sempre que a senhora busque o seu advogado, consulte o seu advogado, porque é ele que detém todos os detalhes do processo e, por consequência, é ele que poderá lhe dar a informação mais precisa a respeito do seu caso concreto. Mas, em linhas gerais, eu posso lhe dizer que está correto. Por quê? Porque quando uma empresa, ela some, desaparece, os sócios brigam, como o caso da pergunta, cada um vai para um lado, é possível adentrar no patrimônio da pessoa física dos sócios. Muitas vezes, Machado, a empresa está lá, não tem mais absolutamente patrimônio nenhum para pagar um direito que é uma verba alimentar, ou seja, tem prioridade, a parcela trabalhista ela possui uma prioridade em relação às demais, a empresa sumiu, desapareceu e não tem patrimônio. Só que os trabalhadores sabem que, por exemplo, os sócios estão andando de carro importado, possuem lancha para andar no Guaíba e etc. e tal, possuem patrimônio. Então, os juízes trabalhistas autorizam que aquele trabalhador redirecione a execução, a cobrança dos valores na pessoa física dos sócios. E aí é possível bloquear bens dos sócios, inclusive contas bancárias, solicitar ao juiz o bloqueio de contas bancárias. Então, esse caminho adotado pelo advogado é o caminho correto. Ela diz que já tem dinheiro bloqueado. Então, provavelmente, se já tem dinheiro bloqueado, o juiz abre um prazo para que os sócios se manifestem a respeito desse bloqueio e, caso os sócios não se manifestem, o próximo passo seria justamente já a liberação desse dinheiro para a nossa telespectadora. Então, tá, dona Fátima, a senhora, o ponto de seleção do Gabriel é caldo de galinha e paciência, um pouquinho só e a senhora já vai receber aí, tá bem? A próxima pergunta é de um anônimo e ele diz assim, há três meses a minha empresa vem, sistematicamente, atrasando os salários. O que eu posso fazer? Tenho pago as minhas contas com atraso e com juros. E ele pergunta, posso cobrar isso da empresa? Pode, doutor? Pode. Ele pode entrar com uma rescisão indireta do contrato de trabalho e cobrar da empresa dois tipos diferentes de danos. O dano material e o dano moral. O que seria o dano material? Dano material é aquele valor que ele está desembolsando mensalmente por culpa desse atraso no pagamento de salário. Vamos imaginar, Machado, que ele paga um aluguel de mil reais por mês e, como ele não está recebendo salário em dia, ele atrasa esse aluguel e, sob esse atraso, incide uma multa de 10%, no caso de locações, e mais juros, de 1% ao mês. Então, nós já estamos falando, nesse caso específico, de 10% mais 1% ao mês, de R$ 110. Esse seria o dano material. É possível buscar o ressarcimento desses R$ 110. E veja que eu estou usando o exemplo da locação, mas as pessoas também possuem dívidas bancárias, por exemplo, cartão de crédito, por exemplo, que os valores são muito maiores, a taxa de juros é muito maior. Então, todo esse valor que ele tiver que desembolsar por conta desse atraso salarial, ele será considerado um dano material que ele poderá buscar do empregador. A segunda alternativa seria buscar também o dano moral, que existe aqui no nosso Tribunal Regional do Trabalho, uma súmula, a súmula 104, que diz exatamente isso. O atraso reiterado no pagamento de salários gera dano moral. E eu não estou falando aqui, Machado, da inscrição indevida no SPC ou no Serasa. Não precisa ter a inscrição indevida, ou melhor, devida nesse caso, no SPC ou Serasa. Basta que haja o atraso. Se houver a inscrição, melhor, a indenização será maior. Mas o tão só atraso reiterado no pagamento de salários já gera o direito a uma indenização. Então, o nosso telespectador poderia entrar com uma ação pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, indenização por dano material e indenização por dano moral. Doutor Marcelo Armigleto e Jesus, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, o senhor sabe. É só o tempo que o senhor tomou um gole d'água, como está fazendo agora. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou conversando sobre direito de trabalho com o doutor Marcelo Armigleto de Jesus, que é um especialista nesta causa. Realmente, todas as perguntas serão respondidas aqui pelo doutor Marcelo ou por quem estiver aqui como convidado no programa. Doutor Marcelo, a pergunta agora é do Carlos. O Carlos trabalha numa fazenda e está em dúvida em relação ao trabalho noturno. O patrão dele diz que o horário não é igual ao que acontece na cidade. Estou muito desconfiado dessa explicação. A gente acaba recebendo muito menos do que deve, diz o Carlos. Carlos, o teu empregador está correto e você não vai receber muito menos do que deve. Se ele estiver cumprindo a lei, você vai receber mais do que o valor devido, se comparado com aqueles trabalhadores urbanos. Por quê? Como é que funciona adicional noturno para trabalho urbano? Adicional de, no mínimo, 20% sobre a hora normal. Por que eu falo no mínimo? Porque algumas normas coletivas podem prever adicionais maiores. 20% previsto em lei é o mínimo. E o horário considerado noturno aqui na cidade é das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do outro dia. Esse é o adicional noturno do ponto de vista urbano. Para o Carlos, que é um trabalhador rural, muda, a regra muda. Tem uma lei própria, Lei 5.889 de 73, que trata e define e regulamenta esse adicional noturno para trabalhadores da zona rural. E ela diz que o adicional noturno para eles não é de 20, é de 25%, o acréscimo é de 25% em relação à hora normal. E o horário noturno também é diferente. Para aqueles trabalhadores na lavoura, o horário noturno é das 21, e não das 22, é das 21 até as 5 da manhã. E para aqueles trabalhadores rurais que trabalham com pecuária, o horário noturno é das 20 horas até as 4 da manhã. Então, muda um pouquinho, mas o trabalhador rural, ele possui 8 horas consideradas horas noturnas, das 21 às 5 ou das 20 às 4. E o adicional é de 25%. Então, Carlos, existe essa diferença sim na regra, se comparada à CLT, mas essa diferença é em seu favor. O adicional é maior e o período noturno também é maior. O Carlos acaba recebendo mais. Se comparado com o mesmo trabalho na cidade, sim, acaba recebendo mais. A próxima pergunta é de um anônima. Então, diz o seguinte, Por causa da quantidade de trabalho, meus colegas e eu estamos trabalhando de domingo a domingo. Nenhum está tendo folga. Isso está certo? Vamos ter alguma vantagem nisso? Pergunta anônima. Não, não está certo, né, Machado. É uma situação irregular, inclusive inconstitucional. Está lá no artigo 7º, que existe a previsão do descanso semanal remunerado. Então, o cidadão trabalha seis dias, no 7º ele deve folgar. Então, é uma situação irregular. E por que existe esse descanso semanal remunerado? Por dois motivos principais. Primeiro, para que aquele trabalhador tenha um contato, tenha uma vida social com o seu filho, ou com a sua filha, enfim. Nós sabemos que as crianças normalmente têm escola, de segunda a sexta, e no final de semana querem ficar com os pais. E ele trabalhando sábado e domingo, e todos os dias, isso não será possível. Então, ele está tendo um prejuízo familiar, social. E também, esse descanso semanal remunerado é previsto para que a pessoa possa descansar e, assim, evitar a ocorrência de possíveis acidentes de trabalho. Nós sabemos que um trabalhador cansado, a tendência é que ele possa estar mais exposto, sofrer com um acidente de trabalho. Então, por esses dois motivos, é necessário, sim, que a pessoa descanse uma vez por semana. Se a pessoa não descansa, qual a consequência disso? O empregador deverá pagar aquele dia as horas normais de trabalho com adicional de 100%. Pagar em dobro por aquele dia. Mas isso é vantagem? Creio que não, Machado. Creio que não. É uma vantagem pecuniária, mas que não compensa a falta de convivência familiar e que não vai compensar, por exemplo, um acidente de trabalho. De repente, o cara é exausto, cansado, sofre um acidente de trabalho, cai de um andaime, e eu já tive caso lá no escritório, e fica paraplégico. Então, isso não compensa. O certo é que você tem o descanso semanal remunerado e, se o empregador não estiver lhe concedendo esse descanso semanal remunerado, faça uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. Entre no Google, Ministério Público do Trabalho aqui do Rio Grande do Sul, denúncia anônima. A dona Matilde quer saber o seguinte, ela está com uma dúvida. Daqui a cinco meses, vou me casar. Felicidade para a senhora, dona Matilde. Para a senhora, para o seu noivo, para todo mundo. O dia do casamento cai em um sábado. Quanto tempo tenho de licença? E ela começa a contar a partir de que data. Eu não trabalho no fim de semana, diz a dona Matilde. E daí, doutora? Em primeiro lugar, parabenizar a dona Matilde, o esposo dela, e se ela quiser nos convidar para a festa, para o churrasco, é só mandar um convite aqui para a TV. Nós vamos. Nós vamos. Está certo. Bom, dona Matilde, o seguinte, de fato, lá o artigo 473, inciso 2º da CLT, ele é um pouco duro, ele não deixa muito claro. Ele diz assim, o trabalhador poderá se afastar do trabalho, e aí diz lá, três dias consecutivos em virtude do casamento. Não fala se os dias consecutivos se referem a dias de trabalho ou não, e também não fala quando começa a contar esses dias. Então, a lei é um pouco omissa nesse sentido. A melhor interpretação do que está na lei, a interpretação que tem sido dada pelo Poder Judiciário, é a seguinte, o dia começa a contar no dia seguinte, o dia útil seguinte ao dia do casamento, e os três dias consecutivos são dias consecutivos de trabalho, dias consecutivos de trabalho. Então, nesse exemplo dela, se ela casou no sábado, ela vai ter essa licença, vai iniciar a contagem da licença na segunda, depois terça e quarta. Ela poderá, deverá voltar ao trabalho apenas na quinta, no caso específico dela, que eu acabei esquecendo o nome dela, mas ela vai casar no sábado e vai poder voltar a trabalhar somente na quinta-feira. O senhor esqueceu o nome dela, porque ela é uma anônima. Ah, então tá. Por isso que também. Ah, não, ela é Matilde. Ah, é Matilde. Eu pedi o convite e esqueci o nome. É, esqueceu o nome. Tá certo. A dona Juliana diz assim, tirei férias no mês passado e, além de um terço do salário, os meus patrões anteciparam o salário do mês seguinte. Eu não pedi isso, pois fica complicado pagar as contas depois. Eles disseram que é a lei. É verdade isso? A vontade do empregado não conta? Pergunta a dona Juliana. É, dona Juliana. É verdade isso. O artigo 145 da CLT e, nesse caso específico, a vontade do trabalhador realmente não conta. Por quê? Porque está na lei. E se a empresa não cumprir a lei, hoje, com o E-Social, existe uma fiscalização quase em tempo real, online. Então, se a empresa não fizer o pagamento antecipado dessa parcela, ela terá problemas, se vier a sofrer uma fiscalização no Ministério Público de Trabalho, e isso poderá gerar uma multa para ela. Porque o que acontece, Machado? Vamos imaginar que ela ganhe R$ 1.000,00 por mês. E ela vai sair de férias no dia 5 de abril até o dia 5 de maio de 2023. No dia 5 de abril, o primeiro dia de férias, ela vai receber os salários R$ 1.000,00 de março. Ela vai receber o salário de março. E no dia 3 de abril, dois dias antes do início das férias, ela deve receber antecipadamente esses 30 dias de férias, os mais R$ 1.000,00 e mais o terço. Mais R$ 133,00. Então, ela vai sair de férias com o salário de março, mais 30 dias antecipado, mais o terço de férias. Ela vai sair com R$ 2.133,00, nesse exemplo que nós criamos. A lei, o espírito da lei, foi criado para beneficiar o trabalhador para que ele possa sair de férias e ter um dinheiro para caipirinha, para água de coco, enfim. Mas nós sabemos que isso pode gerar uma desorganização financeira também. Porque esse dinheiro está sendo antecipado, ele não é um prêmio, ele está sendo simplesmente antecipado. Aí lá no dia 5 de maio, quando ela retornar ao trabalho, ela não vai receber nada, porque ela já recebeu antecipadamente. Então, o trabalhador, nessa situação da Juliana, ele deve ter a consciência de que o valor está sendo antecipado por força de lei. E que o único adicional que ele está recebendo pelas férias seria aquele abono de um terço. Está certo. A pergunta agora é do senhor Matheus Augusto. Ele diz o seguinte, eu trabalho oito horas por dia, de segunda a sábado. Estava fazendo as contas e vi que acabo trabalhando quarenta e oito horas por semana. Eu tenho direito a hora extra, nesse caso? Pergunta ao Matheus. Tenho direito, sim, Matheus. O senhor fez as contas certas aí. Por quê? Porque existe lá na Constituição uma regrinha que diz que a duração do trabalho não será superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais. Em que pese a jornada diária de oito horas esteja sendo respeitada, no caso dele, a jornada semanal não está. Ele está trabalhando quarenta e oito horas na semana e deveria trabalhar quarenta e quatro. Então, o senhor Matheus está correto no raciocínio dele. Ele está trabalhando quatro horas extras a mais, ou melhor, ele tem direito a receber quatro horas extras por semana. Se ele não estiver recebendo esse valor, ele deve conversar com o seu empregador, explanar a situação e solicitar que seja pago essa jornada extraordinária que ele está desempenhando. Doutor Marcelo, vou lhe fazer a última pergunta do programa e vou lhe pedir aquela celeridade normal. Um minuto, o senhor tem, para responder a pergunta. A dona Catarina diz que é funcionária de um posto de combustíveis e não trabalha diretamente com as bombas. Ela não teria o direito adicional de periculosidade, já que o meu ambiente de trabalho oferece riscos? Pergunta a dona Catarina. Dona Catarina, muito provavelmente sim. É óbvio que você vai ter que, vai ser um processo, uma reclamatória trabalhista, teremos uma perícia, o perito vai até o local, vai analisar o seu trabalho de acordo com a NR16, a norma regulamentadora 16, vai fazer medições da distância para ver se você trabalha de fato em uma área de risco. Mas, pela experiência, quem trabalha em postos de gasolina, em lojas de conveniência, tem ganho sempre o adicional de periculosidade. Busque um advogado e vá atrás desse direito. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito do trabalho. Tive o prazer de conversar aqui com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus que respondeu as perguntas dos nossos telespectadores. Lembrando a vocês que...